é finalzinho de tarde nós só dar uma cavaloadinha aqui ó Jéssica aí com Pantera tô com a lua aqui vamo vamo que vamo olha o Nelore aí o pinho olha o tamanzão o pescoção do bicho vamo o 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